As ações desenvolvidas pela empresa de desenvolvimento urbano aqui da capital trouxe diversas melhorias para a população. A principal delas foi na área de iluminação pública. Vamos acompanhar agora em detalhes o que significa também esse processo de modernização do sistema de iluminação pública aqui em Porto Velho. Padronizar e melhorar a qualidade da iluminação pública. Foi com esse objetivo que em 2021 foi criado o programa ProLED, substituindo luminárias convencionais por LED. Ações que também foram reforçadas através do programa de iluminação pública rural. Desde então a gente tem feito a modernização do nosso parque de iluminação pública com as luminárias LED, fazendo a substituição das luminárias convencionais de vapor metálico para as luminárias de LED. Desde então a gente tem feito essa modernização e atualmente nós temos em torno de 70% da nossa cidade. Esse ano nós fizemos ampliação em torno de 1.200 pontos na zona rural. Atendemos várias comunidades, como a comunidade de Vila Giral, a parte aqui do setor chacareiro em Porto Velho e propriamente até os distritos do Baixo Madeira. Outras ações também têm sido feitas para revitalização e manutenção de pontos de lazer na capital, incluindo praças e campos de futebol. A gente pode citar inclusive aqui a praça do 22 de dezembro, a gente fez uma revitalização completa do zero. Nós estamos agora intervindo, fazendo uma intervenção de revitalização ali na Praça Bagdá, próximo ali a Rogério Werber. A gente tem feito um trabalho muito legal também no Parque da Cidade, onde a gente faz e desenvolve ali o nosso Natal, o Natal Porto Luz, todo ano, que tem feito um sucesso grande. E a gente tem feito também os trabalhos nos campos, né? A exemplo do Campo da Esperança, revitalizando, fazendo a modernização dos campos, substituindo os refletores também convencionais por refletores de LED. O trabalho desenvolvido pela Indur na área de iluminação pública deixou Porto Velho entre as cidades do Estado que mais tiveram redução no consumo de energia elétrica. O investimento provocou uma redução de pelo menos dois terços. Fizemos uma contratação de uma empresa para fazer essa parte de georreferenciamento e atualmente a gente tem aí todo o mapa de iluminação pública já em sistema, né? A gente tem a foto, ou seja, a gente tem hoje um CPF de cada poste que tem iluminação pública. E esse trabalho a gente tem desenvolvido desde 2021 e é um programa que a gente tem estabelecido e atualizando. Moradores também podem solicitar serviços e ações da Indur pela internet, através do aplicativo Indur PVH. Você consegue fazer toda e qualquer manutenção, pedido de solicitação de manutenção, até mesmo de implantação. Hoje, como os postes já tem tudo georreferenciado, fica fácil, é só anotar ali a plaquetinha. Se eventualmente, por algum interpério, a plaquetinha não tiver dentro do poste, ele pode simplesmente clicar ali no georreferenciamento que vai estar disponível também no aplicativo, que fica fácil fazer o pedido, a solicitação. Importante, né? Esse investimento na modernização, isso melhora o resultado da iluminação pública, tanto na questão de visibilidade, de eficiência mesmo, assim como também a questão da economia de energia. E a durabilidade até mesmo, porque o melhor custo-benefício é o investimento nesta modernização. E a Indur aqui na capital do estado, verdade seja dita, já há algum tempo vem desenvolvendo um trabalho extraordinário, os avanços consideráveis em termos da iluminação. Ah, mas não está perfeito. Claro que não está perfeito. Ainda não temos a iluminação em sua totalidade. Mas avanços consideráveis nós observamos que existem. Então, parabéns aí a quem está à frente da Indur. Até poucos dias, meu amigo Gustavo Beltrame era o presidente da Indur. Agora assume a presidência da Indur, inclusive o mesmo corpo, o mesmo grupo permanece. O adjunto assume a pasta principal e continua com o trabalho, né? Buscando essa eficiência na entrega da iluminação pública de qualidade para a população aqui da capital do estado de Rondônia. Investimento faz com que tenhamos também não só eficiência no trabalho, mas ainda economia, o melhor custo-benefício.